Há 10 anos, seu Eudesir tem uma funilaria no bairro Sarandi. Por insistência do filho, retiraram os caminhões e subiram alguns equipamentos para as bancadas, que por pouco não foram atingidas. A água chegou a mais de um metro. Antes de retomar, o trabalho é limpar e selecionar o que pode ser aproveitado. Estamos fazendo, salvando o que podemos. Não sei o que a gente vai conseguir salvar, mas estamos vendo. Muita coisa foi fora. Material de escritório, computador, mesa, foi tudo fora. A gente está salvando o que é de ferro, que a gente trabalha mais com os latirios. A gente está limpando, tentando aproveitar. Parece que só tem hoje, mas já começa a chuva de novo. Acho que esse mesa já era para todo mundo. Não para a gente, mas para todo mundo. Muita coisa perdida. Na loja de piscinas também. No produto principal, a marca marrom mostra a extensão dos danos. A limpeza não é fácil. Ficou muito lodo acumulado. É bem triste, porque a gente perde toda a mercadoria, tudo, né? Então, assim, de uma loja que estava próspera, a gente vai ter que começar do zero. Pensei que isso poderia acontecer nas pessoas que estão perto de riachos e tudo mais, mas nunca no Macis Brasil. Há cerca de uma semana, nós estivemos exatamente nesse mesmo ponto, que estava totalmente alagado. Agora, com o funcionamento da bomba da Sabesp desde domingo, as pessoas conseguem retornar para casa. O equipamento tem capacidade para drenar 2 mil litros de água por segundo. A diferença ficou clara para os moradores. A partir de domingo baixou bem mais rápido a água já. Já dá para retornar para casa, já está as coisas tudo secas, já... Agora é só o processo de limpeza mesmo. Deu para notar a diferença. Mas estava isso aqui, era tudo água, água e água. Foi um desespero total, mas agora, graças a Deus, está dando para voltar para casa. No bairro São Geraldo, na altura da Avenida Farrapos com a Avenida Brasil, há pontos em que a água ainda tem profundidade. Quem tenta voltar, às vezes, não tem noção do que vai encontrar. A gente mora aqui há dois anos, só que a nossa casa já era, que era de madeira. Só que a gente vai ver, pelo menos, se não tombou a casa, né? Situações difíceis se repetem a cada esquina. Irineu se emocionou ao falar do restaurante, que ainda não conseguiu reorganizar. O problema do restaurante é os bufês, né? Que a gente tem que reformar tudo, tirar, ajeitar. Então, é um problema sério. Os funcionários que a gente tem que estar pagando mesmo, não trabalhando. Então, é isso. A gente se emociona. São quase cinco anos de trabalho. Mas tudo certo. Mas tudo certo.